Ai que bonitinha, ó quem está aqui com a gente, foi emocionada de ver essas imagens né Iris, fala sério Ai fiquei né, nossa gente do céu, eu ainda não consegui assistir a matéria inteira de tanto que eu estou trabalhando, graças a Deus Mas eu fiquei super emocionada, nossa, foi muito lindo chegar Você foi passando e as pessoas foram juntas né, de repente tinha um monte de gente junto Saiu só você e sua família e de repente tinha um monte de gente com você Pois é, mas melhor ainda gente, que no meio do caminho, tinha uns parentes da minha amiga, começaram a caminhar junto para dar força Eu falei, isso que é bom, assim, sempre aparece mais gente para dar força, na hora que você não tem mais energia Mas 100 quilômetros Iris, é muito longe né, é muito longe É uma loucura Gente, esse barulho do galo aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uns bichos exóticos que estão aqui Então a gente está, a gente está em uma fazenda agora né, tomando um leite quente, comendo um queijinho lá de Minas né Não, eu vou contar a verdade, eu vou matar o galo de raça para nós fazer o Brancaipir E aí, mas 100 quilômetros é muito, é muito, é uma distância assim, imensa Olha, eu falo que eu tenho que sair de tardezinho, umas 5 da tarde para poder não pegar o sol tão quente Caminhar mais à noite, madrugada, porque menos sol é melhor, você tem mais energia Mas a gente vai com fé, assim, batalhar por um sonho, por aquilo que eu acredito Então, essa fé dá força para conseguir chegar A minha mãe já tinha feito essa promessa há uns 6 anos atrás Ela fez isso pelo meu irmão Aí eu falei, mãe, você não pode fazer isso A senhora vai ficar doente, eu briguei com a minha mãe e falei, não vai mais fazer promessa Porque ela não aguentou cumprir a promessa e parou no meio do caminho e ficou de cama Não é todo mundo que aguenta e as pessoas ficam frustradas por não conseguirem É verdade Porque tem que ter uma saúde boa para atravessar 100 quilômetros O condicionamento físico também né É verdade, o condicionamento físico Exatamente, você está andando ali Eu tenho certeza que não conseguiria É muito longo né São quase 20 horas, você ficou Isso, 21 horas E você que tem um certo preparo Mas teve algum momento que você cansou mais e que deu vontade de parar? Teve, esse ano eu cansei Porque eu saí da minha casa Então eu andei acho que 25 quilômetros a mais Eu passei a madrugada inteira no frio A boca saia até fumaça De tanto frio, tão gelado Nem caminhando bastante eu conseguia esquentar Aí quando deu 11 horas Que o sol começou a arder Depois daquele frio vem aquele sol de arder Aí eu tinha só tomado suco, suco de açaí Começou a me dar tontura Aí eu sentei no asfalto Comecei a chorar Chorada porque eu não conseguia ficar em pé Sentei no asfalto quente Eu chorava assim Falei, eu não acredito que eu não vou conseguir esse ano Aí minha mãe desceu do carro Vamos parar, vamos parar Eu comecei a chorar mais ainda Não vou parar, vou ficar em pé agora Aí eu fiquei em pé, não consegui de novo Sentei de novo Elas vieram com laranja com sal Chupei laranja com sal E molhei o pulso Aí deu energia Aí eu consegui chegar Mas eu não passei um aperto o ano passado Nem um retrasado Como esse ano E os pés? Olha, deu um pouquinho de assadura assim Na canela O pé ficou com bolha Mas Depois passou Assim, não ficou tão pior Tem gente que fica pior Eu consegui Assim É ruim tirar o tênis Não dá fome Vontade de ir ao banheiro Dá Ai, vai no março, né? O banheiro sai no março Pois é, vai Todo mundo acompanhando, imagina Dá vontade de ir ao banheiro Daí tem aquela legenda de gente Peraí que eu vou pro banheiro Eu vou pro banheiro, gente Dá pra frente Que eu vou aqui atrás da noite Como você veio? Uma hora tava aí a minha senhora E eu falei Eu não tenho coragem de ir no mato Assim, na qual a claridade Não, se eu tiver apertado eu vou Aí a senhora foi A senhora foi E eu então tá Se você foi, eu vou também Ela foi corajosa Eu fui atrás Foi muito engraçado Mas a gente nem... Mas aí você foi ou não? Fui, fui No mato? Fui no mato Mas no ano passado eu não fui Esse ano eu fui Você conseguiu Não, o ano retrasado Gente, eu acabei de fazer xixi Quando eu levanto Tinha uma fã em pé De madrugada No meio do mato Eu falei Não acredito que tem fã aqui Foi muito engraçado Eu falei Você não filmou nada não, né? Ela, não, não Mas foi muito engraçado E foi o pagamento De uma promessa Que você fez? Foi Foi Mas você, por exemplo Acho que no ano passado Retrasado você não fez Você até chegou a comentar Que você não cumpriu Pois é Eu não fiz Porque eu não fiz a promessa Porque eu só fiz esse ano É, eu estava tão boa Minha vida Eu estava tão bem Eu estava tão assim E só que a vida As coisas mudam assim E a gente não sabe O que vai acontecer Então Eu, ultimamente Eu passei um pouco De apuro assim Mudança Que tem em todos os lugares Então eu falei A gente vai Além de estudar Está ralando Está trabalhando Eu vou fazer uma promessa Esse ano Que eu quero me estabilizar Profissionalmente Eu preciso desse momento Assim